Salve rapaziada da BBK, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser reação analisei de compilation brabíssimo, melhores rimas da semana, então deixa o like e se inscreve. Inclusive família, eu pulei, acho que um melhores rimas da semana, se vocês quiserem, o rimas da semana anterior que eu não trouxe, eu posso trazer pra vocês, sei lá, amanhã, se vocês acharem legal, que eu acabei pulando, esqueci realmente dele, acho que foi bem no período da FMS ali, acabou que passou batido. Vamos ver isso aqui, a minha ideia hoje é trazer 3 vídeos, trazer isso aqui, trazer uma batalha da última aldeia que teve, entre Tavinha e Jaya, que eu ia trazer ontem, mas acabou que na correria não deu tempo, e também vou trazer um outro compilation de rimas. Então vamos ver isso aqui, melhores rimas da semana, parte 7, vamos ver, será que eu saí em algum aí, que na última, o que eles fazem é sempre uma semana de cooldown atrasado, né, na outra semana eu dei uma tumultuada assim nas rimas, vamos ver se eu saí em algum aí, 3, 2, 1. Rimas da semana, parte 7 Mano, o guu monstro Onde ela botava uma água em cima e conseguia ter desabafos Então você não entendeu, nessa batalha você se fudeu Toda referência tua é Naruto, Naruto, Hokage não é Deus Então você não entendeu, agora que é improvisada O Naruto tem uma bicho na barriga, mas não tem uma mão furada Então eu coloco... O Jaya falou assim, ó O Jaya está comparando errado, tem que falar do Hagoromo E falar Hagoromo ou Kaguya Propa, vamos assim com a cena Eu cuço rio igual a Iena Eu tô madando meu mestre e tem 300 pessoas assistindo essa cena E fica difícil, cê falou essas paradas Ai, eu começo o terceiro round Não gosto de nada, aqui vem fácil Mas com essa varia eu faço que essa linha é do mano underground Essa linha é do mano Undercloud que tá no fit comigo, então é nosso, eu posso falar essa porra aqui Igual o flow que você começou, todo mundo sabe que isso aí é do Enelie Pronto, já mastiguei a cena, cuspi e criei um novo problema Tipo esses gatinho que tá achando que é o rei da savana Até aparecer com as gargalhadas dessa própria Eu já ia falar que Enelie não consegue caçar sozinho Pengu Ai fudeu, manjo zero disso A selva é de concreto e não é suporte Tinha mais uma, acho não Ó a flecha que não mata vai me deixar mais forte Eu já vou mandando papo reto A selva lá é de mato, essa aqui é de concreto Interessante Verso bom O objetivo você vai entender porque não tinha girassol em Auschwitz Por isso que eu tive que virar para sobreviver Agora você vai entender Por isso meu mano sabe quem é sem caô Aqui não é o jardim das flores, é o balde de lixo e até no lixão nasce flor Até no lixão nasce flor e eu vim do lixão Então pode deixar É diferente Eu sou filho de Tupã Mas pelo secretismo tenho orixá Você falou que você até é bom Agora Sabe como você não é estratégico Eu sou tipo um liro Eu sou muito lindo Mas entrar na sua mente eu fico psicotélico É Realmente Você fica psicotélico É Muito bom Ideia muito boa O que você vem falando Da minha maneira eu vou seguir improvisando E os versos que você tá achando de rodízio Vão fazer você sair da roda rodopiando Então meu parceiro tô no pique do malandro Agora meu parceiro pelo jeito tá gostando Que antes você na minha frente depois chando Agora parceiro o sinal do rock fazendo tá manjando Mas agora já voltando Entender parceiro ninguém tá Tá parecendo o flow do Magrão meu amor BTC é monstro Não BTC é muito bom mano Tem um flow parecido com o do Magrão mas é muito bom Ele é muito autêntico É muito bom Tem um Matheus também tem esse método Você é mais cara que você Eu já tô voltando Botando nesses cara Você não entende por isso que bosta O seu ego não se resume nem nesse bate-bota Perguntou o que eu tinha feito pela Juve Perguntou pro cara errado Logo eu gordão Já levei pro estadual Já vim aqui e pus premiação Já vim aqui e ganhei e fui campeão Isso nos primeiros meses Quem que o Prado fez pela Juve na Norte? Tudo que você não fez Foda 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 A Juve, isso pra mim é uma brincadeira Parabéns, maior campeão da Juve Prazer, eu sou o maior campeão da zona inteira Foda Toramente quem? Que eu não vi Quem é esse? Não conheço Boa Perdi o nome ali, não vi quem que era Puta, essa daí eu Eu mandei um fatales de foda mesmo Eu não queria ter esse caderno Até porque, visto aí me consome Em dias de depressão e crise de ansiedade Eu ia pegar e escrever meu nome Foi boa, foi boa Paz aí, você tá loucando Nós de ganha, tô na guerra Antes de sair paz, eu trouxe a paz Para essa terra Só que a paz não é tudo Quando a barriga dói Se você não pensa assim O pensamento é de playboy Você trouxe a paz Mas não foi sujeito homem Você acabou com a guerra Mas não acabou com a porra Eu não vou Boa, boa, boa Coz, boz, boz, boz Sinceramente eu te matei Você não viu Caica Se me consome O cabocinho é um banjado de frio O cabocinho é um banjado Tu fica tranquila Sabe o que eu já tô fazendo Qualquer coisa ele olha E já te escuta Sabe o que eu tô se prendendo Fala do cara Mas já não sofre Você tá me dando tempo Você tem Pega na pausa Já volta No clit Não clit O que você não sabe fazer E você fica tranquila O zoom é engraçado, mano. Cara, esse maluco aí, mano, eu acho muito foda a voz dele, mano. E se eu fosse do trap, eu te espancava, tocava uns hits igual Kendrick. E se eu te batendo... Riggs é monstro, hein? Tô te batendo, eu sou o Adekai. Respeita a porrada patente. Riggs é bom, Riggs é muito bom, mano. Irmão de cabelo. Irmão de cabelo. MaitoGuy é lenda, mano. Melhor personagem que tem, mano. MaitoGuy é MaitoGuy, mano. Manipula o fogo, é pirotequia. Já que a gente vende, não pode ir na lista. É essência do seu fogo, eu jogo pro alto e gozo em malabarismo. Olha, mano. Vai se machucar. Tu manipula o fogo, tu dá mais pro avatar. Só pra você. Hoje é sem desespero. Eu manipulo os quatro elementos, eu sou ligeiro. Eu não te creio, ser supremo e elemental. Fui o avatar pra minha mãe não ter que lutar de avental. Boa. Esse Morpheu do DF, ele é muito bom, mano. Tem que ter MC bom, né, mano? Já acabam os MC, mano. Pra ver os mano pagando a VA, não pra ver os moleque de AP achando que é rap porque sabe rimar. Não, 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 não. Tá suave? Resposta que calo ridículo é essa. Você viu Black Panther e Nicão? Você sabe o filme. Se você já assistiu essa batalha, você sabe que no final minha dor não me define. Você tá querendo me separar do rap? Não. Perigoso. Você entra em regime. Enquanto você tá querendo me separar do rap, eu te ensino a não dar carrinho e zaga do time. Ok, aprendemos a não dar carrinho e zaga do time. O Black não quer desunir o rap. Eu quero unir o rap pras crianças não se unir pro crime. Mano, tá ligado? Você é improvisado. Faz esse freestyle. Esse que é o caminho. Da hora, não importa se você é preto ou branco. Mas você anda com os brancos, você toma em quadro sozinho? Eu já tomei vários na Roosevelt. Isso eu tinha oito anos. Porque eu tô no rap há quase nove. Mas se você procurar, já tinha várias letras foda que eu tava mandando. Você não entendeu? O Black chama com uma tese forte, mano. Então agora você cala a boca. Uma velha e dois fofuras. Um vale e uma casa escura. Foi a primeira vez que eu consegui sair da forca. Foi boa. Foi uma estrofe boa do Nicão. Você sabe que desceu um otário pra quem nasceu iluminado. Demônios na vida são feitos pra ser derrotados. Todos os demônios são derrotados e eu sou o anjo que vai te guiar. Abre o caminho de todos os meus inimigos só pra você poder passar. Ele falou que eu era pipoca. Então pra entender esse cuzão é porque uns nasceu pra comer milho. Já outros nasceu pra fazer um milho. É o caminho que você quer, o que confiou na paz. É o peito de aço do cemitério. Essa foi sua ponte. Ele rimou a sério. Eu vou explodir o cara com a bazuca. Os nasceu com o peito de aço, eu tô com o corpo de açúcar. Ele falou que ele não é pipaz. Ele é corpo de açúcar. Você é com doce demais. Você não tá entendendo. Acabou o sistema. Lockdog, você é bazuca. Algum problema? O meu corpo é doce demais. Criativo, criativo. Tá ligado, meu amigo? É, que a clima é mais cabulosa. Mas dois é fã vir. É a tropa do ursicarioso, cara. A velha que chega pesado, sua rima fraca já tá criando humor. Você não é ursinho carioso, você paga de bravo e é um socafoco. Não é ursinho carioso, você paga de bravo e é um socafoco. Tirou, hein? Tô fazendo essa rima, mano. Eu quebro todos os arrombados. É, que eu sou fofo. Igualzinho uma cena de assassinato, pô. Vai lá ficar no gato, mano. O mano já tá destravado, pô. Você reclamou que era quatro. Agora nessa aqui nunca faltou. Não sei que é pagar de criminoso, mano. Por isso você perde aqui na moral. Sua facção é carinhosa, parceiro. A minha facção é central. Você é um socafoco, na sua mente é só catucadão. A minha facção é piada, agora mano na dente braçada. Ela não é de nadir, mas vendo a sua rima ela não é de nada. Então agora você fica quieto, porque você pisou na rua. Isso é uma cena de assassinato. Seja bem-vindo, essa é a sua. Esse moleque rima bem, mas ele tá se fudendo por uma coisa. Ele tá fazendo assim, ó. Com o microfone, ó. Tem que tirar, para de fazer isso. Trava o braço. Tá ligado? Prejudica, mano. Tu quer comer até panqueca. Para esquentar a comida, tu fica friccionando a panela. Tá ligado? Agora eu vou corroborar. O teu pai pega girino para comer. Agora eu vou comer frutos do mar. Esquivar a vez do teu pai passar a fonte, isso vai ser muito engraçado, mano. Mano, já vou falar para não esquecer, que nem eu falei do maluco anterior. Como é que é? Deixa eu ver aqui, pegar o título, para não esquecer. Eclimor e Gessé, Ravel e Labrisa. É um dos dois aqui. Ou é o Eclimor ou é o Gessé. Não sei qual dos dois, que é o maninho ali que estava do lado do fundo. Mas já vou dar essa dica direto para ele. Porque, cara, batalha com o microfone, muita gente comete esse erro. O cara está com o microfone aqui, ele fica assim, ó. Não pode, mano. Tipo assim, às vezes pode ser que não atrapalhe, mas a chance da voz ficar uma bosta e não dá para entender, parecer que está afobado. É difícil, cara. Porque para quem rima sempre sem mic, eu prefiro muito mais rimar sem mic. Mas eu tenho que entender que as grandes competições exigem microfone. Para quem está acostumado a jogar... Jogar não, é rimar sem mic. A gente sabe que a gente rima e a gente mexe as mãos, pá, tem a linguagem corporal, o lance de se mexer. Com o microfone você tem que se adequar. Então, tipo assim, você não pode ficar aqui, ó. Tem gente que tem mania de mexer o braço quando está rimando. Cara, mexe o outro braço. Está aqui, você fala, não, porque não é essa fita, não é essa aqui. Agora não fica com esse aqui, ó. Está ligado? Se for mexer, tem que mexer o corpo junto, tipo. Está ligado? Tem que seguir. Só que também ainda pode ser um pouco ruim, porque às vezes a voz pode acabar escapando, mano. E aí o microfone não vai captar direito. Então fica essa dica aí. Cara, muito batalha boa, mano. Muita MC aí que eu não conhecia. E isso que eu acho mais legal, cara. É muita MC foda que eu não conheço ainda. E muito que eu conheço. E isso é muito legal, cara. A gente percebe como a cena, ela é grande assim, está ligado? Teve Mano Gu aqui no começo. Mano Gu, monstro, cara. Respeito demais. Conheci em 2018. Brabíssimo da Baixada. Tinha dado uma afastada, voltou. É que eu também não estou acompanhando muito a cena da Baixada, então eu não posso afirmar. Mas queria ver ele mais para a capital. O moleque é monstro. Já ganhou a Aldeia. Aldeia não, é... Já ganhou... Ele ganhou a Aldeia? Você vai ganhar a Aldeia, mano. Não me recorda agora, cara. Não lembra, hein? Mas Ana Rosa ele ganhou. Ganhou Norte. Leste, não sei. Mas é um cara que, tipo assim, já passou o carro aqui em São Paulo. Já ganhou muita batalha. Muita. Mano Gu, brabíssimo. A gente teve... Deixa eu ver o que mais assim de diferente para comentar. Vou comentar só os blocos que eu achei mais diferente. Ó, o BTC. BTC é monstro. Lá do Rio Grande do Sul, está aqui em São Paulo. Já arrimei com ele algumas vezes. Ele é muito bom, cara. Moleque bom, mano. Rima bem. E é o que tem tudo aí para raipar, mano. Tudo para estourar em um caminho rápido, porque rima para caralho, mano. Tem um estilo ali que lembra um pouco o Magrão em alguns momentos no jeito de rimar. Mas não é. Não quer dizer que ele está copiando o Magrão, tá ligado? É muito sobre como você recebe as rimas na sua cabeça e como você improvisa na hora, tá ligado? E isso não tem nada a ver, mano. É a influência de cada um, tá ligado? Já tem gente que acha que o cara está copiando o Magrão. Não tem nada a ver, mano. Tipo, pode lembrar ter momentos que parecem com o Magrão, só que não tem isso de copiar, cara. Tá ligado? Tipo assim... É uma questão de entender que tudo que a gente faz é referência de algo, tá ligado? Pô, referência das batalhas vem de onde, primeiramente? Dos caras das batalhas das antigas. Os caras das batalhas das antigas vem a referência do quê? Do rap. A música do rap. E antes de ser rap, de outros gêneros musicais. E antes de ser gêneros musicais, música. Tá ligado? Então tudo, no final das contas, vem da musicalidade e da música. Então a pessoa precisa entender isso. E o que influencia no papo que ele vai mandar ali são as vivências dele, a experiência dele, né? Então, BTC é monstro. Numa muito. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Teve algumas da Zona Norte. Passa no scroll do mouse aqui, né? Ah, como é que é o nome do maníaco que mandou apuntualmente? Cai. Caê. Caê ou cai? Não sei. Caê. Caê. Não sei. Aí mandou uma rima legal. Teve a minha também, que modéstia à parte, dizendo. Eu achei uma das melhores rimas que tiveram esse ano aí, mano. Não é porque sou eu que mandei. Quando eu mandei na hora, eu achei uma rima normal. Mas aí eu vi a plateia, tipo, mano, é o delírio. Tô, tipo, assim, o Derek, que era o meu adversário, puxando o vibe. Aí na hora eu falei, carai, foi foda a rima, né? E eu achei foda mesmo. Só que depois, quando eu vi o vídeo, cara, ela é muito boa a rima que eu mandei, mano. Modéstia à parte, dizendo aí, acho que é uma das melhores rimas que eu já mandei, mano. Muito boa a rima, mano. E, novamente, não é uma questão de ego, de achar que eu sou melhor, não. Muito boa essa rima, mano. Desenrolei, desenrolei. Tamo por aí, família. Quem acha que eu tô parado, falei pra vocês. Esse ano é o ano que eu voltei totalmente focado. Estou ganhando bastante batalha. Não tô aparecendo nas hypadas ainda, por uma questão de quero primeiro ganhar o Underground. Não é nem por não ter nível. Não, posso ir pras batalhas hypadas e rimar. Mas a questão não é essa. Eu quero ir o Underground primeiro, quero zerar o Underground. Então, eu tô nesse processo. Bora pra... Como é que teve aqui? Ah, essa aqui foi muito boa também. Foi... Ah, a batalha da Cisper. GD. Poxa, é o Dela? Ah, não. É um outro cara. Delas. É um outro esse, Delas. Aí rima bem, mano. Ou GD, não sei quantos dois que é qual. Tô devendo colar nessa batalha da Cisper, hein. Me convidaram. Eu vou encostar ainda, que é melhor. Foda. Deixa eu ver como é que teve aqui de diferente. Cara, esse Dante. Ele tem uma vez desse jeito, assim. Achei muito foda. Vi ele uma vez só. Foi quando eu fui na batalha da Cruzeiro. Eu vou passar a acompanhar esse moleque. Porque ele tá rimando bem. Daquele dia que eu vi, eu achei que ele tava rimando super bem. Tem ainda umas coisas que dá pra aprimorar, melhorar. Mas essa voz dele, cara. É um tom de voz. É um timbre muito legal, mano. Dá pra ele explorar isso por um lado muito foda, mano. Muito foda. Eu vou até... Depois eu vou ver se eu acho o Insta dele. Vou tentar trocar as ideias com ele. Muito bom esse moleque aí, mano. E o Higgs, meu irmão de cabelo aí. Monstro. Rima muito. Deixa eu ver como é que teve aqui. Eu sou que eu sou o Tubarão. Ah, porque mano, eu faço entrevistação. O bagulho é louco. Você toma pipoca. Porque nessa batalha agora, né? Eu sou a ação. Tubarão. Eu sempre com essa métrica. Eu acho muito bom, mano. Tubarão é um Bolsonaro fanho com a voz mais fina. Eu também. Eu tenho a voz parecida do Bolsonaro, né? A merda. A voz tá tudo ali, ó. A minha voz, a do Patrick Estrela, do Tubarão e do Bolsonaro. A voz tá tudo ali, ó. Tudo próximo. A desgraça é isso. Ai, cara. Teve mais algumas aqui, bem boas. O moleque deu um papo reto aqui pro Nicão, que eu concordo pra caralho. O Nicão pode ser moleque de quebrada, favelado, pá. A família dele pode ser preta. Mas ele visualmente é branco, tá ligado? E na hora de um enquadro, claro. Às vezes ele tá com uma, sei lá, droga, bebida, na rua. O policial pode olhar e enquadrar. Mas se bota ele no mercado, ele não vai ser seguido, mano. Assim como eu, eu não vou. Agora se você bota um preto no mercado, ele vai ser seguido, mano. Eu já falei isso até aqui em vídeo. A grande parte dos enquadros que eu tomei na minha vida, a grande maioria, eles estavam com pessoas pretas, tá ligado? Teve um ou outro, igual o Nicão, teve alguns enquadros na vida dele também, que eu não tava com ninguém preto. Tava sozinho, de repente, né? Porque enquadro não... Era pra ser uma coisa normal, né? E infelizmente não é. Infelizmente o enquadro é muito agressivo. Ele se tornou uma... Uma coisa que as pessoas têm medo, né? É uma merda isso. Não julgo a vida do Nicão, ele deve ter tomado enquadro sim, porque ele é um moleque de quebrada e com certeza tomou muitos enquadros. Mas não tanto quanto alguém que é preto, tá ligado? Não tem nem como discutir isso. E o verso do Nicão depois foi muito bom também. Deixa eu ver como é que teve aqui. Ah, e o final... Enfim, bateras da hora também. É isso. Tô falando pra porra já. Vamos que vamos, família. Tem muito mais que falar, não? Tamo junto. Satisfação. É nóis.